Bom pessoal, eu li hoje um site de notícias sobre o mercado financeiro e dizia que uma corretora indicava claramente para você investir em certas ações no momento, porque o cenário, segundo a análise de probabilidade calculada para essas ações, para esses ativos, segundo os analistas que fizeram essas análises, eles concluíram que esses ativos podem subir, podem subir a médio e a longo prazo. Ok, então eu segui a analista, mesmo que esse analista esteja certo, compensa você comprar essas ações? Indicaram lojas americanas, lojas Renner, Eco Rodovias e uma outra que eu não estou lembrado agora. Então a pergunta que eu falo, compensa você comprar? Então eu fiz a minha análise e considerei que muitas dessas ações realmente indicavam um enfraquecimento vendido e uma predominância de pressão de compra, o que pode fazer os ativos subirem, iniciar uma tendência de alta. Então a médio prazo, claro que pode dar lucratividade. A questão é o seguinte, segundo a análise e metodologia desse analista, definitivamente as ações vão subir. Porém, o Warren Buffett, por exemplo, ele já tomou decisões de comprar uma certa empresa ou ações, mas ele continua monitorando dia a dia se a probabilidade calculada por ele do mercado subir e dar lucro continua onde a cada dia ele calcula. Se ele calcula que existe a probabilidade de não dar certo o que ele calculou no começo, ele sai fora da operação. Agora, pra esse analista que indicou essas ações pra você, no momento pode subir? Pode, existe essa probabilidade. Mas pode ser que na semana que vem a probabilidade mude. Então a pergunta que eu faço aqui, pessoal, é o seguinte, esse analista vai voltar pro site e dar a notícia. Olha, o que eu recomendei a semana passada, a probabilidade tá contra, então tá perigoso ficar nesse ativo. Tire o seu dinheiro daí. Que analista de mercado, que site de recomendação de ações ou de notícias relacionadas ao mercado de ações pra ajudar as pessoas? Quem faz isso? Ninguém faz isso. Então é muito perigoso você colocar o seu dinheiro nessas recomendações. Por que absolutamente ganhar dinheiro no mercado, lucrar no mercado, ganhar consistente no mercado, envolve exatamente como o exemplo de o All We're Bank, do grande e mega investidor. Exige, necessita que você entre na operação, calcule a probabilidade que tem um favorecimento pra você ter lucro e continue monitorando pra você saber se existe ainda, permanece ainda a probabilidade de continuar dando lucro. Então as minhas operações, eu por exemplo, iniciei uma operação no áudio USD, no gráfico de 4 horas vendido, tem uma probabilidade do áudio USD cair. E se continua indicando probabilidade de cair, eu vou continuar na operação protegendo o lucro. Então dia a dia eu vou analisando isso. Se indicar que a tendência está acabando, eu vou sair da operação. E a tendência vai voltar contra a minha operação e eu escapei do prejuízo e coloquei o lucro no bolso. Então operar no mercado financeiro é assim. Por isso que você tem que investir em treinamento, existem duas opções de você ganhar dinheiro no mercado. Uma nunca é você seguir a análise de mercado, porque nunca os analistas de mercado voltam a dizer o que você deve fazer pras oportunidades que ele indicou. Segundo a probabilidade que ele calcula depois de uma semana que ele dê uma indicação pra você. Nunca analistas voltam atrás pra dizer que é pra você sair de uma operação, ou que está fraco, ou que é pra você mudar de posição e colocar em outro ativo. Nunca eles fazem isso. Quase nunca. Ao mesmo tempo, eu absolutamente tenho certeza que as duas opções pra você ganhar dinheiro no mercado não é com uma análise de mercado. Mas ou você dá um dinheiro pra quem sabe operar, ou você treinando, estudando e praticando pra você operar. E daí você vai fazer igual o Warren Buffett. Você vai investir, tomar uma decisão onde você calculou a probabilidade do mercado subir. Se a probabilidade continua a favor do seu lucro, você continua mantendo a posição. Se mudou a probabilidade, você sai da operação. Ou seja, operar e ganhar dinheiro é assim.